A CIDADE NO BRASIL 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 Glória! Você não sente? Não sente a mesma coisa? Igual! A gente tem um laço que não pode ser rompido! Nunca! Jamais! Nunca a gente vai se trair! Nunca! De jeito nenhum! Então, você não acha que somos mulheres afortunadas? Não é como ganhar uma loto, mas sim somos! Nossa! Acabou a luz?